Bom, vamos continuar aqui as nossas pílulas relacionadas ao livro Poder do Subconsciente, aos ensinamentos do Joseph Murphy. Se você não assistiu o primeiro vídeo, iniciei aqui uma série para a gente conversar sobre alguns pontos principais em cima desse livro. Aqui no canal tem uma leitura completa desse livro, já fiz um estudo completo também capítulo a capítulo, mas agora pegando os pontos principais aqui mesmo. Lembrando que se você, tudo relacionado aqui ao Poder do Subconsciente é relacionado à reprogramação mental. Se você quer conhecer uma forma que é simples, é rápida e é praticamente automática de você reprogramar sua mente, tem um link aqui na descrição. Bom, o que a gente vai conversar aqui hoje está aqui na página 34, que fala sobre as diferenças entre o consciente e o subconsciente. As diferenças entre a mente consciente e a mente subconsciente. E aqui, do jeito que fala, é como se a mente subconsciente tivesse um erro, um problema, entre aspas. Você vai entender aqui exatamente de que isso se trata. Então, vou ler um trecho aqui e a gente vai conversando em cima disso. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única. A mente consciente é raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheiro na vida, toma todas as decisões. Então, as decisões que toma, né, pô, por que você está assistindo isso aqui agora? Por que eu li esse livro e tal? Conscientemente. Aqui, falou, né, discrimina, raciocina. Mente consciente é razão. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente e a mente subconsciente dirige as funções da vida, da digestão, circulação e respiração, utilizando processos independentes de controle consciente. Sobre esse aspecto aqui, de coisas que ele falou, né, circulação, respiração e tal, batimentos, as pessoas que estudam hipnose normalmente, eles tratam de consciente, subconsciente e inconsciente, né, onde o inconsciente é o responsável por essas questões relacionadas ao corpo e tal. No caso aqui, é, nessa linha aqui de estudo, o livro trata apenas de consciente e subconsciente, então, esses processos aí, né, do corpo, são também subconsciente, né, relacionadamente subconsciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio, como a mente consciente, nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de semente, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos, destrutivos, continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente a seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar os seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que seja falsa, o subconsciente a aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que seguir, porque a mente consciente aceitou como verdade. Então, olha só que interessante, a mente consciente raciocina, fala-se, pô, mas será que isso aqui faz sentido? Será que isso é assim mesmo? Será isso? Será aquilo? A mente subconsciente, ela aceita qualquer coisa, qualquer coisa. Tem um exemplo que eu dou relacionado a isso, assim, olha, o que que faz uma pessoa, por exemplo, ser um terrorista? Ele vai colocar a bomba no corpo e vai explodir um avião onde ele vai estar lá. O que que faz isso? Crença no subconsciente da pessoa foi inserido na cabeça dela de que aquilo teria algum bem, que ela ou estaria agradando ao Deus que ela acredita, ou ele vai ter tantas virgens, né? Quando, quando for para algum local, sabe lá qual for. Enfim, você percebe que, conscientemente, ou seja, a lógica, o raciocínio, isso é uma coisa idiota? Claro que sim. Só que, lembra, o que governa é a crença que está lá no fundo, né? Então, por isso que a mente subconsciente, ela, entre aspas, entre aspas, né, é meia burra, porque não raciocina. Então, assim, se desde criança coloca, por exemplo, na cabeça ali, olha, ó, se você for um terrorista, isso é bom, vai ser bom por causa disso, 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 aceita. Não raciocina, tá? E aí, é o que eu costumo dizer, isso tem um lado positivo, mas tem um lado, na verdade, tem um lado negativo e tem um lado positivo. O lado, qual que é o lado negativo, né? É que você, quem não entende como a mente funciona, você é governado por esse poder da mente, ou seja, você vai ouvindo coisas, você vai vendo coisas, isso vai entrando no seu subconsciente e as coisas vão acontecer na sua vida. Coisas que não necessariamente são verdade, você ouve aquilo, você acredita e conforme aquela sua crença, as coisas acontecem. Isso é um lado negativo. Mas qual que é o lado positivo disso? Você pode acreditar em coisas que não necessariamente são verdades hoje, ou seja, verdade é o sentido de você ver, você não está vendo aquilo acontecer, mas, se você acredita naquilo, aquilo também vai acontecer. Entende? Então, quando você tem esse tipo de conhecimento, você consegue usar positivamente esse, entre aspas, defeito que é da mente subconsciente, não saber o que é real e o que não é real. Tem sentido isso? Então, é isso aqui hoje, cada... esses vídeos relacionados aqui, esses estudos vão ser vídeos curtos para passar um conceito específico. O conceito específico aqui é esse. A sua mente subconsciente aceita qualquer coisa como verdade. Aí, como que você vai usar essa informação? O que que já é bom você fazer? Uma autoanálise. O que que eu estou acreditando? O que que eu estou pensando sobre tal coisa? É o que eu disse já no vídeo anterior. A área, se tem uma área aí que não está legal, a crença relacionada a essa área da vida não está legal. Então, é preciso mudar essa crença. Beleza? Lembrando, aqui na descrição, como que você reprograma sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática? Clica aqui no link da descrição para ver os detalhes. Fez sentido aqui? Dá um like no vídeo, deixa um comentário também. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.